Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JP Dragon E eu estou gravando esse vídeo aqui de uma live Dá oi chat, dá oi chat Pessoal tá dando oi aí, você que não me acompanha nas lives Você é um baita de um caba Então apareça nas lives, mano, que é coisa boa, coisa boa é as lives, entendeu? Aí rapaziada, o nível máximo Do Dragon Ball Z Universe 2 mudou De 99 pra 120 Como a gente já tinha visto no último vídeo Anteriormente No canal JP Dragon Como é que é? O nível máximo aumentou do 99 pro 120 E a gente agora vai tentar ver Como é que se pega esse Esse novo nível máximo, mano Vou ver se eu consigo pegar já nessa live aqui o nível máximo de 120 Não sei como que faz Eu sei que a gente tem que falar com o Whis e aí provavelmente vai ter algumas missões pra fazer Deixa eu perguntar Tá dando pra ouvir a turbina, mano, de avião Que tá ali, ó, dá? Ah não, pera aí então, mano, se dá pra ouvir o barato Aí não dá, né? Vai conseguir pegar nem o nível 105 Ah é? Já tamo aqui na Quantum City com o JP Meu apaixonado ensaiadinho No qual meu chat ama Né, chat? Seus podres Vamos lá então A gente tem que achar Onde é que o Whis fica mesmo? Ele fica lá na floresta, né, velho? O cara é mó extrema, né? Fica no meio das árvores, das florestas Opa! Salve o Isada A gente tem que ir lá na loja Buscar o que? O que tem que buscar? Pô, mas aí é zoado, hein? É o que? É comida? O que é isso? Deve ser comida, né? Só come Vai ter que comprar, né? As cápsulas aqui, ó Parfeito Custa quanto? 100 mil Pô, 100 mil, mané Pô, 100 mil é grana, hein? Nossa, vai, 100 mil é muita grana, mano Ô, ô Eu vou deixar isso aqui no vídeo O pessoal do chat tá falando Que tá tendo 5 anúncios de uma vez, velho Como que é possível, mano? Se eu coloquei Eu programei Pra cada 1 hora de vídeo E em 1 hora de live Você vai ver 5 minutos de anúncio, mano E 55 minutos de live, velho Não é possível Os caras tá mentindo Tá mentindo na minha cara, velho Pra você não ter que ver anúncios Não se esqueça de você dar o sub Vamos ver agora relato de um sub Decimalhog Que é um sub aqui do canal Olha lá Decimalhog falou que é muito bom Ser sub aqui do canal Agora podemos continuar com o vídeo Opa, pega aí, Luiz Hangover A gente entregou a comida aqui Luiz, ele falou Hum, muito bom A minha língua está praticamente dançando na minha boca Agora, como prometido Eu vou te garantir um poder Você tá pronto? Vambora Agora você pode aumentar o seu poder Nossa, mano Você conseguiu Deus da Destruição Ige 1 Eu não entendi o que tem que fazer, mano Ige 2 Ixi, 3 500 mil de XP, mano Vamos fazer uma missão rapidinho Mas quanto será que custa pra... Pra subir o nível? Caraca, Zé Não acredito É você, ó E aí, Tossock É esse malucão aqui, ó É 200 moedas TP Pra subir Um nível, mano Nossa, é 200 moedas TP Pra subir um nível, véi Ah, não, rapaziada, não Não tenho coragem Não tenho coragem, não, família Eu fiz essa daqui A última Tem essa daqui pra gente completar também, mano Vou pegar pra ir comigo, ó Eu não sei, mano Quem que é bom pegar, véi? Tem que pegar personagem forte, né, mano Pra poder ir com a gente Se não, a gente se dá mal Cadê o Jiren? Pô, o Jiren é brabo demais, mano Pega o Jiren e o topo Nossa, é assim que começa? Eu vou aproveitar, então Pra carregar meu Ki, né? Oxi Tô bem na paz aqui, ó Oxi, pãs Caraca, tem dois em cima de mim já Oxi, mano Olha a vida da pã, véi O Goku morreu É o quê? Para, eu esqueci como é que já é esse jogo, mano Completamente, véi Meditação Boa Medita, parça Ai Pô, Jiren Dá nela, Jiren Morre, criatura Caraca, ela defendeu tudo, mano Inacreditável Morre Tô tirando pouquíssima vida dela, mano Por quê? Qualquer defesa dessa menina Boa Falta o Super Baby 2 ainda Caraca, tô apanhando aqui, ó Tô apanhando que nem cachorro, mano Na rua Coitado dos cachorros na rua, né, mano Errou Mas muito burro, né, mano Caraca, véi Os caras não ajudam, não Caraca, Zé Bate nele Errei Morri Morri nada Sai, Jiren Caraca, olha a defesa desse cara, mano Impossível, véi Boa Caraca, a vida dele não abaixa, mano Eu perdi a transformação Caraca, essa missão aqui é muito difícil, mano Ah, parça Vai dar bom Segura Cheguei Carrega Nem ferrando Não Hoje você morre Morreu Fácil Bela blusa Obrigado, meu bem Cara, ainda tem um Osaru Como que é possível que ainda tem um Osaru, mano Pra enfrentar, véi Ah, vai levantar Vai levantar, mano Vai levantar, véi Nossa, e agora, véi? Ó, tem que matar o Krunks primeiro Tô com 10 minutos de batalha Já era A vida do cara é verde A vida do Krunks é verde, mano Ah, eu não sei porquê, mano Tem uma hora que para de dar dano, véi Como se meu combo tivesse um dano máximo, véi Pô, para de ressar o Jiren, mano O Jiren já era, mano Sai, Jiren Mano, ele tá vendo que eu tô focando o Krunks Ah, véi, eu tomei Olha essa merda Foge, criatura Vambora, vambora, mano Foge, foge, véi Foge, mano Caraca, vai ter que matar o macacão ainda, véi Nem ferrando Droga Tô sem que ir o suficiente Meu ovo Errei Meu Deus Parça Tá com 7 minutos de batalha Já passou 3 minutos Não consegui derrotar ninguém aqui O Jiren já foi pra vala Não lembrava disso, não, véi Já era Olha isso, mano Meu golpe, claramente, daria muito mais dano Mano Que roubo, véi E o combo continua ainda, mano Não é possível, mano De novo Não vai tancar A estrada vai acabar Olha isso, véi Não dá pra jogar Levanta, mano Levantou Não De novo, véi Caraca, de novo, mano O que aconteceu? 5 segundos Já era, mano Ah, véi Isso aí, mano Olha isso aí, velho Nossa, que jogo desgraçento, mano Beleza É possível subir sim Com missão Só que você vai demorar um pouquinho, mano Pra não falar que você vai demorar muito Pra subir cada nível Eu acho que o que mais consta aqui, então No caso É você ver de você Ficar juntando a esfera do dragão E você pede pro Shilong subir de nível Enfim, rapaziada Eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Então agora o nível máximo do Dragon Ball No Versus 2 Passa a não ser mais 99 Abração Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal